Que tal ver todas as nossas vibes que querem namorar o quem? Dançando com o Rodriguinho Felipe nos Travessos, Som da Caixa! É o Domingo Show! Vem! 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 Seja bem-vindo, o amor tá tão lindo, não quero ver você tão triste assim. Sempre quando a noite vem, meu pensamento vai te procurar. Eu preciso te encontrar, meu grande amor, tô sozinho sem ninguém, sem amigos pra desabafar. Essa solidão vai me matar, volta pra mim, dá mais pra fingir que eu ligo. Não faz assim, pois eu sei tudo o que eu preciso, volta pra mim, troca o seu perdão por um castigo. Eu quero vir, anjo bom me dá o seu amor. Quero sorrir, meu sorriso não existe. Quero explodir, essa vontade de viver. Quero chorar, lágrimas de felicidade. Quero sonhar, um amor de verdade. Quero sorrir, meu sorriso não existe. Quero sorrir, meu sorriso não existe. Quero explodir, essa vontade de viver. Quero chorar, lágrimas de felicidade. Quero sonhar, um amor de verdade. Os grandes sucessos. Se é isso que você mais quer, se é isso que a gente 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 quer, maravilha poder te amar gostoso assim, maravilha poder ter você perto de mim. O deserto já me separou, e o passado não foi tão ruim, eu sou rolo de estilo, seu louro, vem pra mim, vem pra mim o sol. Beijo minha boca, tiro a minha boca, tiro o meu sossego, que eu tô querendo, quase uma al Однако não está me alaquecendo, que eu tô querendo. Beijo minha boca, tiro a minha boca, tiro o meu sossego, que eu tô querendo, quase uma al Cairo que está me alquecendo, que eu tô querendo. Que eu tô querendo 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 Quando o povo gosta, o povo gosta, canta e canta, né, Rodriguinho? Graças a Deus, muito bom, tô muito feliz com essa volta. Isso que eu ia te falar, e essa volta, o que te fez voltar, Rodriguinho? Saudades deles mesmo. A minha saída, nunca tive problema com eles, né? Minha saída foi o problema dos administrativos. E a gente sempre foi amigo durante todo esse tempo em que eu tive carreira solo. E, poxa, essa era saudosista, a galera tá curtindo de novo o samba dos anos 90. Fez com que a gente pensasse nisso, né? E estamos aí, lançando um disco só de músicas inéditas. E este CD? Pega aqui. Este CD é um disco fresquinho, primeira vez que aparece na televisão. Ele saiu na sexta-feira. E chama-se Tarde ou Cedo, lançado pela Sony Music. Bacana. Já está tocando uma música. Eu acho que nós temos que cantar mais. Como que é tão mal, né? Não é mesmo, Virgilão?